O cara se estrapalhou no carro pequeno e bateu, eu acho que não ia estar lá. Aonde, rapaz? Agora, rapaz. O que aconteceu? O que aconteceu? Vinha caçando naquela rua aí, em terra aqui, naquela rua. O cara se estrapalhou aí, foi direto batendo na frente do ônibus, mas coisinha porra. Caramba, cara. Tava fusão da porra do doutorado. Mas e os macaquinhos lá já vemos? É um gato que atravessou a rua pro lado do... Ô, gato sinistro, né? O ônibus foi sobre cima. Um gato, viu? Um gato? Joga dez contas no grupo do gato. Aí, e os macaquinhos lá, bô? Joga aqui na realhão. Hã? O macaquinhos na realhão da Thiago tá brincando com o macaquinhos. É, agora eu tô lá em Campo Grande. Eu tô em Campo Grande? Eu vou andando até chegar no norte. Que isso? Tá indo direto no norte, cara? Porra. Caralho, mano. Se Campo Grande aí vamos andar lá pra Recife, aí vai ficando massa. Perto, daqui uns três, que eu não chego no norte. E o Thiago, tá morando onde? O Thiago tá lá em Campo Grande. Tá no norte também? Não, ele vai também. Caralho, que bagunça, cara. Tudo.